Bom galera, estou um pouco sumido do YouTube, mas estou de volta nesse momento, estou fazendo esse videozinho aqui que é para a gente, é um video preparatório para uma nova viagem minha que está sendo para o Nordeste novamente e dessa vez eu não vou para Paraíba não, que é a minha terra, roupa terra da minha mulher que fica perto de Santa Rita lá no Maranhão, então é uma boa distância, é quase 3 mil quilômetros que eu vou fazer de estrada e conhecer e visitar os parentes lá, vou nesse carro aqui, esse carro é um VESA 1.6, um carro muito bom de estrada, entendeu? Carro grande, tem um porta-mala muito bom para bagagem, esse aqui é o porta-mala dele, ele não está carregado ainda, ainda vou botar as malas aqui dentro, é um bom espaço e vou fazer um passeio tranquilo de férias, aqui dentro nós temos o que vocês já sabem de sempre, como todos nossos colegas aí de estradas, temos aqui o nosso GPS, é um GPS ainda forte, com um sistema da iGo, então aqui é para mim alertar das grandes cobranças que o nosso governo nos faz, a gente tem que estar sempre preparado para evitar alguns transtornos, então está aí nesse meu GPSzinho aí, e aqui eu tenho a minha camerazinha, minha chinesinha, que eu até pensei em trocar de câmera, mas essa camerazinha por ser chinesinha, ela é muito bem, muito boa, então quer dizer, baratinha, legal e além disso, ela foi um bom trabalho, então preferência ela mesmo, e vou curtir esse mês de agosto lá, enquanto as Olimpíadas estão rolando aqui no Rio de Janeiro, estou fugindo dela, mas está bom, e vamos que Deus, se Deus quiser, fazer esse passeio, em nome de Jesus, eu sei que tudo vai dar certo, e vou fazer os meus videozinhos de sempre, igual a todos nós fazemos, e vamos curtir nossas férias, é nessa máquina aí que eu vou, entendeu? Então é isso aí galera, vou postar um videozinho ali para a gente dar umas curtidas na estrada, vou filmar o que nós tivemos em nossa presença, em nome de Jesus, tudo vai dar certo na nossa viagem, valeu galera, um abraço, estamos aí, estamos juntos, hein?